Então, na vertente da água temos o Tai Chi, ou Tai Chi Shuan, é exatamente a mesma coisa. Através do Tai Chi nós trabalhamos muito sobre o movimento, o nosso aspecto mais animado ou mais animal e é a nossa capacidade de nos adaptarmos a um meio que está em constante mudança, que é basicamente a nossa vida desde que nascemos, em que temos que ter a capacidade de ser rápidos ou lentos, de ser suaves ou duros e o Tai Chi serve precisamente para trabalhar sobre tudo isso. No Tai Chi nós vamos aprender a movimentar a energia dentro do nosso corpo e transportá-la de acordo com a necessidade. Aprender a criar movimentos sincronizados e conciliados para não entrarmos em esforço.